Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 236 Felipe conta a Ligia e Carla que o homem preso não sequestrou Rita. Felipe pede que Ligia anuncie uma recompensa em troca de notícias sobre Rita. Ligia comenta com Carla sobre sua preocupação em atrapalhar as investigações sobre Rita. Rugieri diz a Marco que acredita que Rita conhecia seu sequestrador. Marco diz a Carla que Ligia e Felipe não devem atrapalhar as investigações da polícia. Henrique agradece sua amizade com Fafi que fica frustrada. Max compra um carro para trabalhar como motorista e Serginho se preocupa. Ligia conversa com Felipe.